E dizem os gajos das bicicletas, esses é que são malucos, e agora tenho uma ponta? Ponto e acabámos por descobrir aqui um pontozinho, o baluço de Lenheses, um sítiozinho bacano, mas para aquele lado ainda tem terra, por isso ainda vamos... Não é te em terra, tem terra, tem terra! Oh Joel, já que tu és um gajo aventureiro, tens aqui um passadiço que se está a desfazer, não precisas trazer a moto a pé, só passares assim a pé, para ver se cai! Olha que sítiozinho bonito! Não, tu não podes cair, tens malas! Ah, sítiozinho porreiro! Ah, sítiozinho porreiro! Sítio bonito! Cá temos, percurso equestre, Lenheses Montaria, Lenheses Montaria, Serra de Arga! Olha as coisas bonitas! E aí está aqui uma área, porreira! Mas onde está o caminho de terra? Sonho! Vai ser já a seguir, o outro para aquele lado é muito fácil! É muito fácil! E não vai dar! Por isso temos que escolher os percursos difíceis desta vida! E vamos nós! Não sei se isto vai dar para passar! Estás tu a ver lá mano! Fónix! Fónix! Achei bacana! Achei é melhor! Agora, que suavidade, até vou fazer como os gais da GS. Que estilo! É, temos aqui umas lamices, mas controlado. Como é que é? Lamice! Já começou a dificultar um bocadinho. Já que é um miminho. E dizem os gais das bicicletas. Esses é que são malucos. E agora tenho uma ponta. Foda-se! Amor! Acho que isto aguenta! Eles com medo que aquilo caia. É que é a natureza! Agora aqui! Uou! 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 Ha! Atenção à malta! Atenção à malta que vê os vídeos, pá! E é verdade que eu faço estas maluquistes. Mas, pá! Mas é tudo controlado, pá! Se eu vejo que a moto não passa, ou que bate por baixo, ou tem muita pedra afiada, ou pedras que possam danificar jantes e pneus, pá! Eu não vou! E se tiver muita lama, arrisquei um bocado. Mas, pronto! Também porque tinha gente comigo para dar uma ajuda, caso eu ficasse encravado em algum lado. Mas, pá! De resto, tento ter sempre o maior cuidado possível nestas brincadeiras. E vocês também já sabem que é claro que para isto tudo eu tenho que usar a malta adequada. Nada melhor que esta Indian Challenger de 400 e qualquer coisa quilos para fazer estes off roads, pá! Por isso, malta! Calma! Que está tudo mais ou menos controlado! Olha aqui uma lamice! Boa! Já está! Primeira GS na lamice! Os gays a cortar terreno! A cortar caminho! Os gays a cortar carro! Certo! Veja! 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 Bem, e dá a impressão que o terreno cada vez piora mais. Está um sonho! Agora já não é um passeio na praderia, é um passeio na Lamis. Ah, alto, alto. Pá, se calhar aqui! Tranquilo, para uma moto de 400kg é tranquilo! Já estou a soar com os nervos! Pá, pois continua, mas... Já começa a ficar muito molhado aqui o piso. Vou fazer uma pausazinha técnica agora. E vamos ter aí o Joel, o Joel, o Joel! Está a ver, isto é pessoal em que não lhe custa ganhar dinheiro para estragar as motas. Mas pá... Agora vai andar um mês e meio lá emparas lá a lama daqueles sítios todos. Agora vai dar a volta... Já estou cansado, já estou cansado... Vamos labrar aqui mais um bocadinho... Tentar não cair... E apreciar esta paisagem espetacular! Este vídeo vai ser o mesmo Lamis! Que espetáculo! Já levei, com lama na cara... O que um homem gosta é de lama... Agora aqui o estrado é melhor, já dá para dar mais uma gásada... Vá, que paisagem espetacular! Este trilho é brutal! Este trilho, para quem saiba andar de moto, que não é o meu caso... Se tiver uma moto em condições... Opa! Eu nem sei bem se é de andar por cima da relva ou se é de andar na zona da terra... Agora vamos passar a pontinha... É verdade que podia dar para pior... Mas... Só fica é mais encheia de calor, sempre de adrenalina... E vou devagar... E vou devagar... O segredo disto é não travar... É andar sempre! Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Oh! A lama... Neste pneu selic... Mas é verdade, não há pó... Não dá para um gajo ficar com os dentes secos... Agora é desviado às palcinhas da água... Agora é desviado às palcinhas da água... Agora é desviado aos pneus... Vou fazer aqui este bocadinho de trajeto junto ao rio... Que é em paralelo... Tem uma paisagem espetacular... Para vocês verem... Muito, muito fixe... Não conheço... Agora tem ali um carro na frente... Não sei se isto tem saído ou não por aqui... Vamos lá ver... Estou a ver aqui muita lamissa... O carro vai muito devagar... Olha, mas há uma paisagem espetacular... Aqui dali ao fundo... Aquele lado deve ser a Serra da Agra... Ali ao fundo... Diz que um bocado de jeito... Vai dar um portão... Não é o costume... É, cheira-me que é terreno de lavoura... Vai este carro aqui na frente... Ou vai para a lavoura... Ou então é contrabandista... Olhem bem o piso disto... Ou tem mais mais... Ou tem mais... terra. Vamos lá ver se isto aqui é mais transitável ou não. Bem, isto do piso é uma mistura de lama, lama paralelo e restos de milho cortado. Já ia caindo, já me ia devagar. É um misto de lodo. Olha que brutal. Que estrada espetacular. Estrada, caminho de cabras espetacular. Pois é, malta. Estamos a chegar ao fim. Já chega de lama, de bosta e de tudo pelo ar. Se gostaram do vídeo, façam like. Se não gostaram, façam dislike. Partilhem, subscrevem o canal. E acima de tudo, um beijinho à prima. Ok, malta? Eu vou continuar aqui a chafurdar nesta lama, para tentar sair daqui e já vos digo alguma coisa. Afinal não vou embora antes de ver se caio na lama. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Agora é que julgo que é o Chauzinho Entrei agora num paralelo um bocadinho melhor Para sacudir a roda Até ao próximo vídeo malta Abraços A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL